Na última aula eu já falei um pouco sobre a questão de conexão ao banco, eu mostrei que a nossa aplicação já está conectada ao banco, e agora eu vou falar um pouquinho sobre migrations e como que isso vai ser interessante para a gente justamente definir a estrutura das nossas tabelas e realmente agora testar e validar se a nossa conexão com o banco realmente está funcionando. Então a gente fica os migrations e basicamente o que é isso. Com tudo relacionado à parte de banco, exceto a configuração, acesso, enfim, fica aqui dentro de database. Em database nós temos os migrations, seeders e factors. Se você lembrar disso quando eu falei da estrutura, basicamente migrations é onde a gente vai definir a estrutura das nossas tabelas e todo o histórico de alteração. Dentro de factors, é utilizado, por exemplo, eu quero criar 100 usuários, quero criar 100 produtos, quero criar 100 registros de uma determinada tabela. Então a factor, basicamente, é uma fábrica onde eu crio o registro. Isso é bem importante para a questão de testes. Então quando a gente trabalha com testes, você utiliza muito questões de factor. E seed, é suponho, a gente quer iniciar o nosso projeto já com um único usuário. Com um usuário de default e a partir desse usuário eu crio outros usuários. Então eu crio um seed, que é uma sementinha, que é justamente ter um usuário padrão, um registro de default. Enfim, um seed pode chamar factors também, então há infinidade de possibilidades que a gente pode trabalhar aqui. Então agora a gente vai concentrar em migrations. Veja que ele tem aqui os arquivos de migrations. Esses arquivos, ele tem a data de criação, então quando a gente cria um arquivo de migrations, ele ordena a criação dessas tabelas a partir da data. Então ele vai criar primeiro essa tabela, primeiro depois essa, depois essa, depois essa, e assim por diante. Então ele cria de acordo com a data. Isso é importante porque? Como é que eu criei uma tabela? Ela tem uma relação com o outro, a gente trabalha no multidose relacional. Então, para ele criar essa AFK, ou seja, a chave estrangeira, ele precisa primeiramente criar a tabela, que é mais importante, para depois criar essa. Por exemplo, eu vou criar uma tabela de comentários, que tem um ID de user. Então logo a tabela de comentários, ela tem que vir depois. Então se ela vier essa aqui antes, não daria problema, porque ela dependeria da coluna de outra tabela. É bem importante a gente se atentar nesses detalhes aqui. Beleza? Então temos aqui por default a tabela de user. Basicamente, o que tem? É bem descritivo. Nós temos um método app, esse método app. Basicamente você define o que é para criar, então nesse caso que eu estou criando a tabela de user, com essa estrutura, com o ID, com o nome, ou seja, do tipo bychar, no caso a gente define como string, mas no final das contas é o bychar. O e-mail, estou definindo que esse e-mail é único, então veja, a gente vai fazendo toda a definição da tabela através de código. Tudo isso também está muito bem documentado. Temos essa aqui, timestamps. É justamente essa coluna com o nome e-mail, verified, verified at, com valor no able. Significa que não é obrigatório colocar um valor nela. Temos a coluna password, que é justamente para armazenar a senha do usuário criptografada. Temos essa remember token. Remember token, ela é justamente para quando, por exemplo, tento recuperar a senha do usuário. Ele cria uma hash justamente para validar depois que a hash que enviou no e-mail da pessoa para recuperar a senha, é a hash que está nessa coluna aqui. E timestamps, que é bem legal, porque ele cria uma coluna chamada created e updated. E sempre que a gente cria um novo registro, no caso, um novo usuário, automaticamente ele preenche na coluna created qual foi a data que foi criada esse registro. E o updated, toda vez que atualiza um usuário, ele coloca a data e horário que esse usuário foi atualizado. É uma forma aí da gente ter um log do que aconteceu. Temos esse método down. Basicamente, o que acontece? Esse método down é para você, por exemplo, deletar a tabela. Nesse caso, vai deletar a tabela users, caso ela exista. Lembrando que um arquivo de migration não necessariamente é só para criar uma tabela. Ele pode ser para criar uma estrutura. Por exemplo, eu criei nossa tabela de user. Daqui a alguns anos, o nosso projeto já está no ar, e eu falo assim, olha, a coluna de user, é para adicionar a nova coluna. O que a gente faz? Uma vez que você roda os migrations aqui, ela não roda de novo, porque senão vai tentar criar novamente a tabela de user. Então, o que a gente faz? A gente cria um novo arquivo de migration simplesmente para adicionar a nova coluna na tabela de users. Isso é algo totalmente possível. Então, tem um outro arquivo aqui de migration simplesmente para alterar a estrutura dessa tabela. E uma vez que a gente tem, por exemplo, uma configuração onde eu altero a estrutura da tabela, eu vou ter no method down algo que desfaz essa mesma alteração. Por exemplo, eu coloquei uma configuração que cria a coluna, no method down, a gente teria um método, uma ação, que, por exemplo, removeria essa coluna. Então, um é respectivo ao que o outro faz. É bem simples entender isso daqui. A dinâmica é basicamente essa. Quando a gente cria essa tabela no nosso banco, o que vai acontecer? Ou seja, eu vou rodar um comando lá, ele vai criar todas essas tabelas. Ele tem uma tabela chamada migrations. Essa tabela, basicamente, ela tem um histórico falando quais tabelas foram criadas. Ou seja, quais arquivos de migration já foram rodados. Por quê? Se eu rodo de novo e ele tenta novamente criar a tabela de users, vai ter erro. Então, por isso, ele precisa ter essa tabela para ter o histórico. Então, o histórico de todos os arquivos de migration que já foram rodados. É bem importante. Beleza. Então, essa é a estrutura. Veja que cada tabela vai ter suas particularidades. E tudo isso é bem documentado, embora é bem fácil de entender também. Bem tranquilo de entender essa dinâmica aqui. Só de a gente olhar e você já consegue entender a estrutura da tabela. Beleza. Então, vamos testar isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl J. Vou dentro do meu container. No meu caso, estou utilizando Docker. Vou rodar aqui o comando. PHP. Artsam. Migrate. Lembrando que eu já tenho a tabela Largo no meu banco de dados. Só para mostrar, deixa eu abrir aqui meu MySQLerCobanth. Vou utilizar ele para conectar o banco, só para mostrar, mas você poderia utilizar qualquer um, qualquer outra solução. Aqui. Tem várias conexões. Vou criar uma nova aqui. Mark de curso Largo 10. O host é o IP da minha máquina. A porta. Deixa eu olhar aqui. Como eu estou utilizando Docker, essa é a minha configuração. Cadê? O Docker Compose. Ele está expondo a porta 3388, que está escutando a porta 33006 do meu container. Então, eu vou conectar nessa porta. Na minha máquina, está disponível essa porta. Então, eu coloco a porta. O usuário é root e a senha é root. Vou dar um OK aqui. Vou abrir. Vai pedir minha senha, que minha senha é root. Já conectou direto. Pegou a senha de full. Em vez de ter meu banco de dados Largo, se eu não tivesse, basta eu vir aqui, create database Largo. Ou o nome que você quiser. Fiz PTO, Hazard. Ou o nome que você quiser aqui. Beleza? Então, veja que não tem nenhuma tabela. E se eu venho aqui agora, e vou dar um php artisan migrate, antes disso, eu vou dar um php artisan para mostrar todos os comandos que a gente tem. Temos aqui, migrate. Migrate. Passa por ela. Aqui. Temos o migrate. É justamente para pegar os nossos arquivos de migrations, que eu acabei de mostrar, criar as tabelas a partir da estrutura definidas nele. Esse migrate fresh, ele é bem legal. Por quê? O que ele faz? Está bem declarado aqui. Ele dropa todas as tabelas. Isso que é importante quando você fez uma estrutura e teve erros, especialmente quando tem erro de FK e chave estrangeira. Ele dropa todas as tabelas, deleta todas as tabelas do banco e recria de novo. Ou seja, roda os migrations de novo. É bem legal. O install. Ele basicamente cria uma migrate repository. O refresh, ele faz o down. Ou seja, quando eu rodo o migrate fresh, ele basicamente, ele faz, roda o método down de todos os arquivos do migrate. Ou seja, deleta todas as tabelas. E depois passa rodando de novo. Dessa vez, rodando o método up. Que é o que cria as tabelas, cria as colunas, faz as alterações, etc. Temos o reset. o rollback, esse rollback é bem legal. Porque esse rollback aqui, por exemplo, fiz uma alteração, criei uma tabela agora e está errada a estrutura dela. Então, posso fazer um rollback para ele desfazer essa alteração. Ou seja, desfazer o último migrate foi feito. Então, é algo bem legal também. Tem um reset que acabei pular nele. Dá um rollback em todo o nosso database, migrations. Temos o status. Simplesmente verificar o status de cada arquivo de migration. E é isso. Então, agora vamos ver na prática. Vamos rodar aqui. Vou ligar perto. Migrate. Veja. Rodou bonitinho, certinho, sem nenhum erro, porque as nossas tabelas são todas ok. E se eu venho aqui agora, atualizo, aqui ó, veja que criou nossas tabelas, criou nossas tabelas de user com a estrutura definida lá. Eu posso ver a estrutura dela. Aqui a nossa tabela bonitinha. Veja, não tem nenhum resultado, não tem nenhum registro, mas criou. Tudo certinho. E, lembra da tabela de migrations que eu falei? Está aqui ó, nossa tabela de migrations. Então, veja, ele fala quando foi criado. Então, presta atenção, eu criou agora um novo arquivo de migration. Esse batch aqui vai ser basicamente dois. Ele foi criado na segunda rodada que eu rodei o nosso comando de migration. E está aqui quais foram os arquivos de migration que já foram rodados. Significa que, se eu venho aqui agora e rodo de novo, ele não vai rodar esses arquivos novamente, porque eles já foram criados. Veja, nenhum arquivo de migration foi rodado. Isso é bem importante. Beleza? Então, essa é a dinâmica de migrations no Larvo. É relativamente simples. Tem alguns pontos que eu não sei se valeria a pena falar agora. Por exemplo, quando você trabalha em um projeto muito grande, eu já vi isso na prática, na vida real, em empresas que tem um DBA, dificilmente o DBA vai deixar você controlar o banco de dados por um arquivo de migrations. Ele vai querer ter isso na mão. Então, tem alternativas, tem pacotes onde você, por exemplo, pega o banco de dados e cria os arquivos de migrations e models a partir do banco de dados. É uma alternativa que existe também e vai de cada projeto, de cada empresa, depende muito da característica da empresa. Mas, no geral, é isso. A questão de migrations, tem a documentação também que você pode criar qualquer tipo de tabela com qualquer tipo de coluna. Perceba, a gente cria através de código a estrutura das nossas tabelas e todo o histórico de alteração delas. É bem importante isso que transcede o Larva, porque outros frameworks, outros projetos também têm essa mesma definição. Então, é isso. Espero que você tenha gostado e bora para a nossa próxima aula. Tchau.